Olá, vamos para mais uma aula e hoje nós vamos estar falando de algumas patologias ósseas. O osso é uma estrutura formada por tecido ósseo, um tipo de tecido conjuntivo muito rígido, caracterizado pela presença de cálcio, fibras de colágeno e prosteoglicanas. São órgãos esbranquiçados e duros que se unem aos demais por articulações para formar o esqueleto do corpo. Os ossos formam o sistema esquelético de todos os animais vertebrados, desempenhando muitas funções, sustentação dos tecidos moles, proteção de órgãos, mobilidade, armazenamento e liberação de minerais na corrente sanguínea, produção de células, do sangue e reserva de energia. O esqueleto humano é formado por 206 ossos. Eles são classificados de acordo com sua forma, longos, com comprimento maior que a largura, compostos de grande quantidade de tecido ósseo compacto e pequena quantidade de ossos esponjosos nas epífises. Ossos curtos, com comprimento e largura praticamente iguais e compostos por ossos esponjosos e uma fina camada de tecido ósseo compacto. Ossos planos ou laminares, compostos por duas lâminas paralelas de tecido ósseo compacto com o osso esponjoso entre elas. Como é esse funcionamento? São os ossos que dão suporte aos músculos do corpo, funcionando com cartilagens e juntas, como sistema de alavancas. Também protege os principais órgãos do corpo, como o cérebro, os pulmões e o coração, além de servirem como reserva de minerais, especialmente de cálcio e fósforo. No corpo humano, o esqueleto feminino é diferente do esqueleto masculino. Nos homens, os ombros são mais largos e o tórax é maior. A pélvia é mais estreita e o comprimento das pernas representa 56% da altura, ao passo que nas mulheres representa 50%. Para que o esqueleto funcione corretamente, o indivíduo deve consumir quantidades de cálcio e fósforos adequadas. A vitamina D, produzida na pele pela exposição aos raios ultravioletas, promove a absorção de cálcio e regula o metabolismo ósseo. Além disso, enquanto o esqueleto adulto é formado geralmente por 206 ossos, um recém-nascido pode possuir 300 ossos, que serão fundidos até os 22 anos. Patologia, derivado do grego pathos, sofrimento, doença, ilogia, ciência, estudo. É o estudo das doenças em geral sobre aspectos determinados na medicina. O tecido ósseo é formado por células, osteócitos, osteoblastos e osteoclastos e por um material intercelular calcificado, a matriz óssea. O tecido ósseo é o constituinte principal do esqueleto dos vertebrados. Serve de suporte para a parte moles do corpo. Protege órgãos vitais, aloge e protege a medula óssea, proporciona apoio aos músculos esqueléticos, transformando suas contrações em movimentos úteis e constitui um sistema de alavancas, que amplia as forças geradas pela contração muscular. Osteoporose. A osteoporose é uma doença metabólica, sistêmica, que acomete todos os ossos. A prevalência da osteoporose, acompanhada da morbidade e mortalidade de suas fraturas, aumenta a cada ano. Como qualquer outro tecido do nosso corpo, o osso é uma estrutura viva, que precisa se manter saudável. E isso acontece mediante a remodelação do osso velho em osso novo. A osteoporose ocorre quando o corpo deixa de formar material ósseo novo o suficiente, ou quando muito material dos ossos antigos é reabsorvido pelo corpo. Em alguns casos, pode ocorrer as duas coisas. Se os ossos não estão se renovando, como deveriam, ficam cada vez mais fracos e finos, sujeitos a fraturas. Estima-se que, com o envelhecimento populacional na América Latina, o ano de 2050, quando comparado a 1950, terá um crescimento de 400% do número de fraturas de quadril para homens e mulheres entre 50 e 60 anos, e próximo de 700% nas idades superiores a 65 anos. Estima-se que a proporção da osteoporose para homens e mulheres seja de 6 mulheres para 1 homem a partir dos 50 anos e 2 para cima de 60 anos. Aproximadamente 1 em cada 3 mulheres vai apresentar uma fratura óssea durante a vida. Quem não gosta de leite apresenta maior risco da osteoporose? Não. Uma das dicas de prevenção da doença é preocupar-se com a ingestão mínima de cálcio necessária para manter os ossos saudáveis. São recomendados 1.200 mg por dia. Para quem não gosta de leite, é só recorrer a outros laticínios, como o queijo. A osteoporose é uma doença feminina. Mulheres têm mais osteoporose que os homens, pois têm os ossos mais finos e mais leves e apresentam perda importante durante a menopausa. Nós temos no corpo células responsáveis pela formação óssea e outras pela reabsorção óssea. O tecido ósseo vai envelhecendo com o passar do tempo, assim como todas as outras células do nosso corpo. O tecido ósseo velho é destruído pelas células chamadas osteoclastos e criadas pelas células reconstrutoras, os osteoblastos. Este processo de destruição das células é chamado de reabsorção óssea, que fica comprometido na osteoporose, pois o corpo passa a absorver mais osso do que produzir ou então não produzir o suficiente. Alguns problemas podem interferir na formação dos ossos. Quais são essas causas da osteoporose? Deficiência de cálcio, envelhecimento e menopausa, doenças ou medicamentos. Uso de medicamentos à base de glicocorticoides, hormônios tireoideanos, heparina, vafarina, antiepiléticos, fenobarbital, fenitoína, carboína, carbamazepina, lítio, metotraxato e ciclosporina. Outra situação é a síndrome de Cushing. Hiperparatireoidismo primário ou terciário e hipertireoidismo. Qual é o fator de risco? História familiar de osteoporose. História prévia de fatura por trauma mínimo, tabagismo, baixa atividade física, baixa ingestão de cálcio, baixa exposição solar, alcoolismo, imobilização, ausência de períodos menstruais, amenorreia por longo período e baixo peso corporal. A osteoporose é uma doença silenciosa que dificilmente dá qualquer tipo de sintoma e se expressa por faturas com pouco ou nenhum trauma, mas frequentemente no punho, fêmur, colo do fêmur e coluna. Outros sintomas que podem surgir com o avanço da doença são dor ou sensibilidade óssea, diminuição de estatura com o passar do tempo, dor na região lombar devido à fratura dos ossos da coluna vertebral, dor no pescoço devido à fratura dos ossos da coluna vertebral, postura encurvada ou cifótica. Qual o exame de diagnóstico? A densitometria óssea e a biópsia óssea. Em geral, a perda óssea ocorre gradualmente com o passar dos anos. Na maioria das vezes, a pessoa irá sofrer uma fratura antes de se dar conta da presença da osteoporose. Quando isso ocorre, a doença já se encontra em um estado avançado e o dano é grave. A osteoporose é de cura difícil, quase impossível. No entanto, pode fazer na primeira fratura, da primeira fratura à última, ou então evitar qualquer lesão. Se você tem uma perda óssea importante, o tratamento pode impedir o agravamento, mas não irá eliminar a doença. O tratamento é com os agentes antiabsortivos, estrógeno, cálcio, vitamina D3 e estimulantes da formação óssea. A principal complicação da osteoporose são as fraturas por compressão da coluna vertebral no fêmur, nos quadris e nos punhos. Uma fratura nos quadris ou fêmur pode gerar invalidez ou perda da capacidade de andar. Então, precisa-se seguir uma dieta balanceada com as quantidades adequadas de cálcio e vitamina D, evitar o consumo de álcool em excesso, não fumar, praticar exercícios regularmente, fazer a reposição hormonal quando indicado, fazer densitometria óssea anualmente a partir dos 50 anos. Uma fratura óssea é a perda da continuidade de um osso, que o divide em dois ou mais fragmentos. As fraturas ósseas são acontecimentos muito frequentes, embora haja várias causas acidentais de fraturas, cerca de 40% das fraturas acontecem no ambiente doméstico. Algumas fraturas são tão simples que nem chegam a ser percebidas, ou resolvem-se espontaneamente, mas outras podem ser tão graves que acarretam risco de morte. Fraturas podem ocorrer aleatoriamente a todas as pessoas, mas há uma maior incidência em certos grupos específicos, tal como em mulheres após a menor pausa, devido à osteoporose, diminuição da densidade óssea, pela menor produção de hormônios estrogênicos. E em idosos, devido ao maior número de quedas e à fragilidade óssea e muscular. Então, temos as fraturas traumáticas, espontâneas, patológicas, fadigas, sobrecargas e estresse. Tudo isso gera fratura. Quais são as principais causas de uma fratura? O traumatismo, que inclui sobre os ossos com forças superiores a sua capacidade de deformação, são as causas mais frequentes de fratura. Isso acontece, sobretudo, em quedas, pancadas e acidentes. Mas há também fraturas que ocorrem devido a impactos mínimos ou até espontâneos, chamados fraturas patológicas, as quais se devem a um anormal enfraquecimento dos ossos, devido à osteoporose ou a tumores ósseos. São os principais sinais e sintomas de uma fratura? As queixas mais comuns são dores, inchaço, incapacidade total, o parcial de movimentos, deformidades e posturas anormais. Sinais do traumatismo, como hematomas, lesões cutâneas e etc. Nas fraturas expostas ou complicadas, podem aparecer outros sinais e sintomas além desses, dependentes do tipo do evento. Os tipos de fratura. Há uma grande variedade de fraturas. Elas podem ser múltiplas ou únicas, por encurtamento muscular violento, por torção, completas ou incompletas, oblíquas, epifisárias, fechadas ou abertas. A fratura traumática. Representa a maior das fraturas e são causadas pela aplicação sobre o osso de uma força maior que sua resistência. pode ocorrer no local do impacto, por exemplo, uma fratura de um úmero por uma pancada, ou à distância, por exemplo, uma fratura da clavícula quando se apoia com a mão após uma queda. Podem ocorrer também por uma contração muscular violenta ou serem devidos à aplicação repetida e frequente de pequenas forças sobre um osso, enfraquecendo-o progressivamente. Muitas vezes ocorrem espontaneamente ou em razão de traumatismos mínimos sobre um osso previamente fragilizado, por osteoporose ou por um tumor ósseo. Fraturas simples, fechadas, apenas o osso é atingido e não há perfuração da pele ou lesão de outras estruturas adjacentes. Às fraturas expostas, a pele é rompida e o osso fica exposto ao exterior. Nesse tipo de fratura, com frequência ocorre infecção bacteriana e mesmo que ela ainda não esteja presente, justifica-se o uso preventivo de antibióticos. As fraturas complicadas é quando são atingidas outras estruturas além dos ossos, como vasos sanguíneos, nervos, músculos e algumas vezes até órgãos. Usa-se chamar de politraumatizado ao paciente que tenha sofrido ao mesmo tempo várias fraturas, no mesmo ou em diversos ossos. Fraturas como inutivas são aquelas que o osso se parte em vários pequenos fragmentos. Em geral, um exame radiográfico é suficiente para confirmar uma fratura e para classificar o seu tipo, conforme as circunstâncias do caso e se for necessário cirurgia. Outros exames laboratoriais podem estar indicados para avaliar o estado geral do paciente. Em alguns casos, exames de imagens mais precisos, como a ressonância magnética, por exemplo, podem ser necessários para diagnosticar e ou acompanhar o caso. O tratamento das fraturas ósseas depende do tipo e das características delas, mas a cirurgia deve ser considerada como a última opção, reservada para casos especiais, como fraturas expostas ou complicadas. O tratamento conservador procura favorecer as condições para que ocorra o processo natural de reparação do osso e é variável conforme o osso que tenha sido atingido e o tipo de lesão em causa. Nas fraturas em que tenha havido desvio ósseo, é necessário fazer-se a redução da fratura, exercendo tração sobre o membro afetado e fazendo com que as extremidades ósseas voltem a ficar alinhadas e na posição anatômica natural. Depois desse alinhamento, o membro afetado deve ser imobilizado para que não haja dor e possa ocorrer uma reparação da fratura, o que pode ser feito por vários meios. Os mais frequentes é que seja usada uma tala gessada ou suporte com ligaduras elásticas. Conforme o osso atingido ou o tipo de fratura, essa imobilização pode variar de 3 a 8 semanas ou ainda mais. Concomitantemente, podem ser usados analgésicos e anti-inflamatórios para aliviar dor e inflamação local. Alimentos que contêm cálcio favorecem a consolidação óssea. O tratamento cirúrgico fica reservado para aqueles casos em que não possa ser feito um tratamento conservador. E ele também procura reestabelecer o alinhamento anormal do osso e manter esse alinhamento até a reparação da fratura. Adicionalmente, permite também corrigir algumas lesões de partes moles, como vasos sanguíneos, rompidos, por exemplo. O reestabelecimento da continuidade óssea por meio cirúrgico pode ser feito com a utilização de placas, parafusos, varetas, endomedulares ou fios metálicos. A imobilização de um membro fraturado motiva uma perda mineral do osso. E se for nos membros inferiores, há uma tendência da formação de trombos. Uma das sequelas mais frequentes das fraturas é a consolidação viciosa, em que o osso cicatriza em uma posição anatômica incorreta. Fraturas espóteses podem levar a uma infecção óssea, especialmente grave, devido à baixa irrigação sanguínea e à escassez de células vivas nos ossos. Na pseudoartrose, os topos das fraturas não se juntam após um determinado período de tempo. O tratamento da pseudoartrose existe com a reação cirúrgica. Algum tempo depois de uma fratura, pode ocorrer necrose, morte de parte do osso. Se ocorrer interrupção dos vasos sanguíneos, que levam sangue a essa parte do osso. Após a redução, habitualmente, há uma diminuição da dor. Na maioria das vezes, as fraturas são curadas sem deixar sequelas. Uma possível consequência de uma imobilização deficiente ou de removê-las antes da hora é a formação de uma pseudoartrose. A imobilização, às vezes longa, de um membro ou segmento corporal, pode levar a uma atrofia muscular e, posterior, dificuldade de executar a função correspondente, pelo que uma fisioterapia deve ser iniciada de imediato. Doença de Pagê. A doença de Pagê é uma doença do osso, sendo um distúrbio benigno sistêmico que altera a velocidade do metabolismo ósseo. O que é isso? A velocidade de reabsação e construção ósseas estão aumentadas, causando a destruição progressiva de ossos do organismo e, posterior, reconstrução de um osso desorganizado. A doença de Pagê é uma doença crônica, que se caracteriza pelo crescimento anormal de determinadas zonas de um osso. Seus sintomas principais são rigidez nas articulações, cansaço, dor profunda dos ossos, com tendência a piorar durante a noite e deformação ósseas. Não há causas conhecidas na doença de Pagê, embora fatores hereditários e ambientais sejam implicados como facilitadores da doença. Na grande parte dos casos, essa doença é assintomática, ou seja, não gera sintomas e costuma ser diagnosticada através de uma radiografia óssea feita por outros motivos qualquer. Quais são os sintomas? Dor no osso e articulações, fraturas no osso frequentes, aumento da cifose da coluna, corcunda, osteoporose, deformação nas pernas deixando as arqueadas, surdez causada pelo aumento dos ossos do crânio, a região afetada pode estar quente e inchada, deformidade nas articulações. O diagnóstico. O diagnóstico é feito através de radiografias e exames laboratoriais, que medem no sangue a quantidade de uma enzima produzida das células ósseas. O tratamento é feito com anti-inflamatório e analgésicos, que diminui a dor. Já a cirurgia é o tratamento mais adequado em caso de compressão dos nervos, ou para substituição de uma articulação danificada. O tratamento faz-se com administração de analgésicos e anti-inflamatórios. Isso é básico. É possível também recorrer à cirurgia ortopédica para corrigir deformações específicas. A raquitismo. O raquitismo é uma doença da infância, causada pela pouca exposição à luz do sol, ou uma deficiência de vitamina D. Ela deixa os ossos macios e deformados, especialmente nas extremidades mais baixas, o que pode causar arqueamento das pernas. O raquitismo é uma doença causada pela falta de vitamina D, que afeta os ossos das crianças. Os ossos ficam amolecidos e frágil devido a uma má absorção do cálcio. O cálcio é melhor absorvido quando há ingestão de alimentos ricos em vitamina D, uma vez que a alimentação seja insuficiente, como no caso da desnutrição. Pode aumentar as chances de raquitismo. Os sinais e sintomas. Baixa estatura paridade, fraqueza muscular, grandes ossos ficam encurvados, braços e pernas, irritabilidade ou apatia, dentes tortos, articulações muito proeminentes, infecção respiratória frequente, corcunda, O raquitismo pode ser causado pela deficiência de vitamina D ou por má absorção de nutrientes. A vitamina D pode ser consumida através de alimentos como óleo de fígado e bacalhau ou alimentos enriquecidos com vitamina D. Uma outra maneira de aumentar os níveis dessa vitamina no sangue é através da exposição solar diária. O raquitismo pode ser diagnosticado através de exames de sangue, raio-x dos ossos e biópsia. O tratamento é feito com a ingestão de alimentos ricos em vitamina D, exposição solar e complexos multivitamínicos. Osteomalácia. A osteomalácia é a forma de raquitismo encontrada em adultos. É comum em mulheres pouco nutridas que tiveram múltiplas gravidezes. A osteomalácia é uma doença óssea caracterizada por ossos frágeis e quebradiços, que nos adultos pode acontecer ou ser confundida com osteoporose, e que na criança pode causar uma doença chamada de raquitismo. Ela geralmente é causada por um defeito na construção do osso. Quais são os sintomas? Dor nos ossos, principalmente nos quadris, fraqueza muscular, fraturas ósseas sem calças aparentes, sensação de dormência ao redor dos lábios, nos braços ou nas pernas, espasmos musculares nas mãos e nos pés. As causas é a alteração na produção de osteoide, carência de cálcio e fósforo no organismo, carência de vitamina D, dificuldade ou incapacidade de absorver ou utilizar a vitamina D, deficiência da enzima fosfatase alcalina, acidose metabólica que altera o pH do osso, substâncias como alumínio e flúor nos ossos que inibem a sua mineralização. Câncer, suficiência renal, doença hepática, efeito colateral de medicamentos utilizados contra convulsões. O diagnóstico. Para o diagnóstico da osteomalácea, deve-se realizar alguns exames, como raio-x, densidade mineral e avaliação da concentração de cálcio, fósforo e vitamina D no organismo. Para o tratamento, recomenda-se tratar a sua causa. Isto pode ser alcançado através da suplementação de cálcio, fósforo e ou vitamina D, alimentação rica em cálcio e vitamina D, e exposição solar de 15 minutos diários no início da manhã, sem protetor solar. A osteogênese imperfeita é conhecida como a doença dos ossos frágeis. É causada por um defeito genético na sintetização de colágeno, fazendo os ossos ficarem especialmente quebradiços. A osteogênese imperfeita, a osteogênese doença de Lobstein, ou doença de Eckman-Lobstein, é uma doença dos ossos de origem genética. Os pacientes com esta enfermidade nascem sem a proteína necessária, colágeno tipo 1, ou sem a capacidade de assintetizar. Uma vez que o colágeno é um importante componente estrutural dos ossos, estes tornam-se anormalmente quebradiços. Dessa forma, os ossos ficam extremamente frágeis, sendo que muitas crianças nascem com fraturas e não sobrevivem por muito tempo. Aquelas que sobrevivem sofrem diversas fraturas durante toda a vida, e não crescem como as crianças normais, se tornando pequenas e bem deformadas. Porém, a capacidade mental e motora dessas pessoas não são alteradas. A falta de colágeno não afeta apenas os ossos, mas todas as estruturas do corpo que utilizam essa proteína, por exemplo, a pele e os vasos sanguíneos. Felizmente, é uma doença extremamente rara, afetando cerca de 1 em cada 25 mil nascidos. A quebra dos ossos é o sinal mais evidente. São tranfrágeis que uma pequena queda, pancadas, barrão, ou nos casos mais graves, até mesmo um movimento brusco do corpo pode causar fraturas. Por isso, essa doença foi apelidada de doença dos ossos de vidro. Existem ainda as fraturas espontâneas, que ocorrem sem nenhuma causa aparente. Tem a tipo 1, inclui pessoas aparentemente normais, com poucas fraturas e deformação nos ossos longos. Tipo 2, inclui pessoas que não resistem à doença e falecem logo após o nascimento. É o tipo mais grave da doença. Tipo 3, inclui pessoas com um grau variando de moderado a grave, caracterizado pelo formato do rosto, baixa estrutura e deformidade nos ossos longos. E o tipo 4, inclui pessoas que apresentam gravidade e características heterogêneas da doença. Os sintomas. A esclerótica ocular azulada, o rosto em formato triangular, dentes acinzentados e frágeis, dentinogênese imperfeita, diminuição na acuidade auditiva, baixa estatura, facilidade de ocorrer fraturas, encurvamento dos ossos mesmo sem fraturas, aumento da flexibilidade, sudorese aumentada, hipotonia muscular. Ainda na gravidez, por meio do exame e ecografia, ultrassonografia, assim que detectada, os pais devem fazer uma orientação genética para saber sobre a possibilidade de recorrência da doença numa nova gestação. O tratamento é feito através de produtos onde o bisfosfonato e a calcitonina se destacam por inibirem a reabsorção óssea. Mas os melhores efeitos são obtidos através da fisioterapia e da alimentação. Deve fazer exercícios independente do local e da hora, além de comer alimentos naturais e saudáveis, evitando álcool, alimentos gordurosos, cafeína e refrigerantes. Porém, não há cura para essa doença. Distúrbios posturais. Curvas espinhais anormais podem ser causadas por osteoporose, doenças ou defeitos congênitos. Os três distúrbios posturais são escoliose, cifose e lordose. Escoliose. Na escoliose, a coluna tem uma curva lateral anormal. que é visível quando se olha para a pessoa por trás. A escoliose congênita de nascença decorre de um problema com a formação dos ossos da coluna vertebral ou fusão de costelas durante o desenvolvimento do feto do recém-nascido. A escoliose neuromuscular é causada por problemas com fraqueza muscular ou de controle precário dos músculos. O paralisia recorrente a doenças como paralisia cerebral, distrofia muscular, espinha bífida e pólio. A escoliose idiopática não possui casa conhecida. A escoliose idiopática em adolescência é o tipo mais comum. É feito um exame físico para diagnóstico, exame com a escoliométria, um dispositivo que mede a curvatura da coluna vertebral, raio-x da coluna vertebral, frontais e laterais, e ressonância magnética, caso haja qualquer alteração neurológica observada no exame ou haja algo em comum no raio-x. Quais são os sinais? Tem uma dor lombar e nas costas, fadiga, ombros ou quadris que aparecem assimétricos, coluna vertebral encurvada anormalmente para o lado, lateralmente. O tratamento. Fisioterapeutas e ortopedistas, especialistas em aparelhos ortopédicos, podem ajudar a explicar o tratamento e assegurar que o colete se encaixe confortavelmente. A cirurgia consiste em corrigir a curva, embora não completamente, e encaixar os ossos dentro dela. E o que é mais utilizado é o colete. Quanto mais cedo, melhor. Cifose. Cifose é a curvatura da espinha que provoca arqueamento ou arredondamento das costas e leva à postura corcunda. A cifose é conhecida como corcunda e é comum em mulheres idosas com osteoporose. É uma curva exagerada das vértebras torácicas que faz os ombros se curvarem. Doenças degenerativas da coluna, tal como artrite e degeneração dos discos, é uma das causas. Fraturas causadas por osteoporose, fraturas com pressão osteoporótica, lesão, trauma, deslizamento de uma vértebra em direção à outra, expondilolistese. Os sinais e sintomas é a respiração difícil em casos graves, fadiga, dor leve nas costas, aparência corcunda, desconforto e rigidez na coluna. O diagnóstico é feio para o raio-x da coluna, teste da função pulmonar, se a cifose afetar a respiração, ressonância magnética, se houver suspeita de tumor, infecção ou sintomas neurológicos. O tratamento é com colete, cirurgia ou apenas acompanhamento com exercícios físicos e fisioterapia. Lordose. A lordose é comum em mulheres grávidas ou em homens com barrigas largas e a curva exagerada da lombar. E normalmente desaparece com o parto ou a perda de peso. É a dor no fundo das costas, aumento da curvatura da coluna do fundo das costas, fraqueza dos músculos abdominais, abdômen globoso e anteriorizado, pode haver flacidez abdominal e celulite, também nos glúteos, devido à diminuição do retorno venoso e linfático. As causas, uma acondroplasia, lordose juvenil benigna, não apresenta relevância médica, expondilolistese. Então, esse aumento da barriga, esse aumento de peso, ele gera tanto o aumento de peso com a gordura, quanto o aumento de peso na gestação. Se as costas estiverem flexíveis, a lordose normalmente não é tratada e não apresentará progressos ou causará problemas. A radiografia da coluna lombo-sacra é uma forma de diagnóstico. Outros exames para descartar a suspeita de distúrbios causadores da doença. Artrite reumatoide Artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica que geralmente afeta pequenas articulações das mãos e dos pés. Artrite reumatoide afeta o revestimento de suas articulações, causando um inchaço doloroso que pode eventualmente resultar em erosão óssea e deformidade articular. Uma doença autoimune Artrite reumatoide ocorre quando um sistema imunológico ataca erroneamente os tecidos do seu próprio corpo. Além de causar problemas de articulações, a artrite reumatoide por vezes pode afetar outros órgãos do corpo, tais como pele, olhos, pulmões e vasos sanguíneos. A causa da artrite reumatoide é desconhecida. É uma doença autoimune, o que significa que o sistema imunológico do corpo ataca os tecidos saudáveis por engano, infecções, genes, mudanças hormonais e fatores ambientais, como o cigarro, podem estar relacionados com a doença. Os sinais e sintomas são dor, inchaço e aumento da temperatura das articulações, rigidez matinal que pode durar horas, caroços firmes de tecido sobre a pele em seus braços, nódulos reumatoides, fadiga, febre e perda de peso. O diagnóstico da artrite reumatoide é clínico. Radiografia das articulações acometidas e ultrassogonografia ou ressonância magnética. Se usa anti-inflamatórios, não esteróis. Drogas antirreumáticas sintéticas, imunossupressores, fisioterapia e, em alguns casos, cirurgia. Osteoartrite. A osteoartrite, artrose, artrite degenerativa ou ainda doença degenerativa das articulações, é uma doença crônica das articulações, caracterizada pela degeneração da cartilagem dos ossos próximos, que pode causar dor, rigidez e redução da funcionalidade das articulações afetadas. São mais comuns nas mãos, punhos e ombros, cotovelos, joelhos e pés. Sinais e sintomas. Uma dor profunda nas articulações, que piora depois de praticar exercícios ou colocar peso sobre elas, e que é aliviada com o repouso. Dor que piora ao começar uma atividade depois de um período sem atividades. Com o tempo, a dor permanece mesmo em repouso. Articulações que rangem com o movimento. Aumento da dor durante o clima úmido. Edema da articulação. Movimentos limitados. Fraqueza muscular ao redor das articulações. O diagnóstico é predominantemente clínico, pois alterações radiológicas podem ser identificadas em 52% dos maiores de 50 anos, mas apenas 20% deles possuem sintomas moderados ou graves o suficiente para buscar em tratamento. O tratamento é fisioterapia, cirurgia, em alguns casos, medicação analgésica e anti-inflamatório. E a acupuntura ajuda muito. Câncer ósseo, né? É um tumor ósseo, tá? Um tumor ósseo é um crescimento anormal de células dentro do osso. O tumor ósseo pode ser cancerígeno, maligno ou não cancerígeno ou benigno. A causa dos tumores ósseos é desconhecida. Eles frequentemente ocorrem em áreas de rápido crescimento ósseo. As possíveis causas incluem defeitos genéticos, passados em família, radiação, lesão. Na maioria dos casos, nenhuma causa específica é encontrada. Os cânceres que mais frequentemente se espalham para o osso são os de mama, rim, pulmão, próstata e tireoide. O diagnóstico é feito com o nível de fosfatase alcalina no sangue. Biópsia do osso, raio-x do tórax, tomografia computadorizada, ressonância magnética do osso e tecido circundante, raio-x do osso e tecido circundante. Sinais e sintomas. Fratura ósseo, especialmente fraturas causadas por lesões leves, traumas. Dor no osso que pode piorar à noite. Ocasionalmente pode se sentir uma massa ou inchaça no local do tumor. Observação. Alguns tumores benignos não apresentam sintomas. O tratamento. Alguns tumores ósseos benignos desaparecem por si só e não exigem tratamento. Seu médico irá monitorar você e pedir raio-x periódicos para ver o tumor diminuir ou crescer. Pode ser necessária cirurgia para a remoção do tumor em alguns casos. O tratamento para tumores ósseos cancerígenos que se espalham para outras partes do corpo depende do local onde o câncer começou. A terapia com radiação pode ser administrada para evitar fraturas ou aliviado. Tumores que começam nos ossos são raros. Eles exigem tratamento em centros com experiência no tratamento desse tipo de câncer. Após a biópsia, uma combinação de quimioterapia e cirurgia é normalmente necessária. A terapia com radiação pode ser necessária antes ou após a cirurgia. As complicações são dor, função reduzida dependendo do tumor, efeitos colaterais da quimioterapia, expansão do câncer para outros tecidos próximos e metástase. Luchação. Uma luchação é um deslocamento repetido e duradouro, parcial ou completo de um ou mais ossos. De uma das articulações do corpo em geral, uma luchação acontece quando uma força externa atua direta ou indiretamente sobre uma articulação, empurrando o osso para fora da sua posição normal. É muito comum que isso aconteça nos traumas de certas intensidades. Embora seja possível recorrer à luchação em qualquer articulação, é possível ocorrer, né? Os locais mais comuns são ombros, dedos, joelhos, punhos e cotovelos. Quais são os tipos de luchação? Uma luchação pode ser completa ou incompleta. A luchação completa é aquela em que os segmentos ossos que constituem a articulação ficam completamente desunidos. E a incompleta ou sub-luchação, aquela em que a união dos segmentos ossos é reduzida, mas não é completa. Quais são as causas? Na maioria das vezes, a luchação é provocada por traumatismo violento, incidindo sobre a articulação. O traumatismo pode também incidir diretamente, como acontece, por exemplo, em caso de luchações da articulação do ombro, provocada por uma queda em que o indivíduo se apoia sobre o cotovelo ou a mão. A luchação pode resultar de um movimento ou torção violento, súbito e intenso, como quando uma criança caminha de mão dada com uma adulta e tropeça. Em alguns casos, a luchação é originada pela deterioração dos elementos de sustentação da articulação, ligamentos, cápsula articular, tendões e músculos, consequente de uma doença ou de uma malformação congênita. Quais são os sinais? A dor aparece imediatamente após o acidente, o que dificulta ou impede qualquer tentativa de movimentar a articulação afetada. A articulação se apresenta deformada e a palpação nota-se o osso fora do seu lugar habitual. O deslocamento do segmento ósseo pode impossibilitar a normal realização dos movimentos da articulação lesionada. Caso a luchação afete uma articulação de um membro, por vezes a extremidade dele fica um pouco mais curta ou mais longa do que o normal. Caso não se tenha realizado o tratamento adequado, a articulação pode ser fixada em uma posição anômala. Neste caso, a articulação permanecerá deformada e com uma limitação funcional mais ou menos significativa. Qual o método diagnóstico? Como o médico diagnostica isso? Uma primeira impressão decorre do exame clínico, em seguida as radiografias são necessárias e suficientes para confirmar o diagnóstico. Além disso, ajuda a detectar possíveis fraturas que possam ter ocorrido no momento da luchação. A articulação comprometida deve ser reduzida, colocar o osso na sua posição original, rapidamente, já que quando deslocado, o suprimento sanguíneo normal pode estar comprometido. Uma articulação luchada só pode ser reduzida com sucesso por um médico treinado, uma vez que isso exige uma técnica especializada. A articulação deve ser adequadamente manipulada, de volta para a sua posição original. Num processo que normalmente exige um emprego de muita força, que é muito doloroso. Consequentemente, ele deve ser feito sob sedação, em uma sala de cirurgia e sob anestesia geral. Dependendo da gravidade das luchações, ela pode requerer estabilização cirúrgica. Aquelas luchações em que haja destruição de partes moles ou as que sejam recidivantes, podem também demandar intervenções cirúrgicas. Para diminuir a dor persistente, normalmente são indicados medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais. Osteopenia A osteopenia é uma situação caracterizada pela diminuição da massa óssea, onde os ossos tornam-se mais frágeis e que, se não for rapidamente tratada, pode evoluir para a osteoporose. Há uma alteração clínica, observa-se uma diminuição da estatura, aumento da cifose dorsal, devido a deformidades por compressão, acunhamento anterior do corpo vertebral ou fratura das vértebras. As causas são idade avançada, má alimentação, falta de atividade física, algumas doenças endócrinas ou pós-alteração nos ciclos menstruais, como menopausa, amenorreia ou menarcatardia. O tratamento Como forma de tratamento para a osteopenia, é aumento do consumo de alimento rico em cálcios, como o leite e seu derivado de alimentos enriquecidos com cálcio. Suplementos de cálcio, como o cálcio dex e as cápulas de cálcio, por exemplo. A prática de algumas atividades físicas, de preferência exposição ao sol, pois este aumenta a absorção deste mineral pelo organismo. A fisioterapia pode ser indicada para que o fisioterapeuta ajude o indivíduo a fortalecer seus músculos, utilizando exercícios menos agressivos, que diminuem o risco de fratura óssea. O tratamento natural O melhor tratamento natural para combater a osteopenia é a alimentação equilibrada. Deve-se investir no consumo de alimento rico em cálcios, como o exemplo, leite, manteiga, iogurte, queijo, coalhadas, brócolis e sardinha em lata. Lesões do menisco O mecanismo de lesão mais comum se dá através do trauma indireto, entorce do joelho, sem contato direto ou por traumatismo direto. O menisco também pode sofrer ao longo do tempo sobrecarga, instabilidades não tratadas, artrose, um processo degenerativo, desgaste e romper-se sem causa aparente. Dor no joelho Edema Sensação de falseio Dificuldade para apoiar O pé no chão Limitação para flexo-extensão E nas lesões mais extensas, tipo alça de balde, bloqueio da articulação As principais funções do menisco é absorver impacto, contribuir para a instabilidade articular, auxiliar a lubrificação, proteção da cartilagem e melhorar a congruência. Se dá através da história relatada pelo paciente, exame físico, como testes e manobras especiais e específicas. Exames complementares devem ser solicitados, caso iniciando-se pela radiografia simples, a complementar com a ressonância magnética que confirmará ou não a lesão meniscal. Identificar o tipo de dano, o tamanho do dano e a presença de outros prejuízos associados. O tratamento da fase aguda é com gelo, analgésico, anti-inflamatório, muleta se necessário e fisioterapia. Nos casos não responsivos ao tratamento clínico ou no caso de lesões extensas e complexas, indica-se o tratamento cirúrgico, artroscópico, removendo parte do menisco ou suturando a lesão, dependendo do local acometido e da extensão da mesma. Hérnia de disco A hérnia de disco ocorre quando toda ou parte de um disco da espinha é forçada a atravessar uma parte mais fraca do disco. Isso gera a pressão dos nervos vizinhos. Os ossos da coluna vertebral protegem os nervos que se originam no cérebro e descem pelas costas formando a medula espinhal. As raízes dos nervos são nervos longos que se ramificam a partir da medula espinhal e saem da coluna vertebral entre cada vértebra. Sintomas da hérnia de disco A dor lombar no pescoço pode ter sensação bem diferente. Pode ser formigamento suave, dor suda ou dor com queimação ou pulsante. Em alguns casos a dor é tão forte que você não consegue se mexer. Você também pode sentir dormência. A dor da hérnia de disco ocorre mais frequentemente em um lado do corpo. Com uma hérnia de disco na região lombar, você poderá sentir uma dor aguda em uma parte das pernas, quadril e nádegas. Dormências em outras partes. Você também pode sentir dor ou dormência na parte posterior da panturrilha ou na planta do pé. Pode ainda haver fraqueza da mesma perna. Com a hérnia de disco no pescoço, talvez você sinta dor ao mover o pescoço, dor profunda próxima à escápula. Ou sobre ela, o dor se irradia para o braço, antebraço ou dedos raramente. Você também pode sentir dormência dos ombros, cotovelos, antebraço e dedos. A dor da hérnia de disco, em geral, começa gradualmente. Ela pode piorar depois de ficar em pé ou sentar, durante a noite, ao espirrar, torcer ou rir, ao se dobrar para trás ou andar mais do que alguns metros. Você também pode sentir fraqueza nos músculos. Às vezes, pode até nem perceber, até que seu médico examine. Em outros casos, pode ser difícil levantar a perna ou o braço. Ficar na ponta de um dos pés, apertar forte com uma das mãos ou outros problemas. Em geral, a dor, a dormência ou a fraqueza provocada pela hérnia de disco desaparecem ou melhoram muito em um período de semanas e meses. O exame pode ser feito em uma eletromiografia para determinar exatamente a raiz do nervo da questão. O mielograma pode ser usado para determinar o tamanho e a localização da hérnia. E o teste de velocidade de condução do nervo pode ser feito. A ressonância magnética ou a tomografia computadorizada da coluna evidencia a pressão sobre o canal espinhal. Pode ser feito um raio-x da coluna e excluir outras causas de dor. Entretanto, não é possível diagnosticar uma hérnia de disco apenas com uma radiografia de coluna. O tratamento da hérnia é um período curto de repouso com medicamentos analgésicos e de fisioterapia. A maioria das pessoas que segue esses tratamentos se recupera e retorna às suas atividades normais. Poucas pessoas precisarão de mais tratamento, que pode incluir injeções de esteroides ou cirurgia. As pessoas que sofreram deslocamento de disco súbito causado por lesão, como um acidente de carro ou um levantamento de óbito pesado, receberão medicamentos anti-inflamatórios, AINES, e drogas analgésicas, narcóticas, se apresentarem dor forte nas costas e nas pernas. Se você tiver espasmo nas costas, provavelmente receberá relaxantes musculares. Em raras ocasiões, podem ser receitados esteroides, tanto em comprimidos, quanto diretamente no sangue por via intravenosa. Os AINES, os anti-inflamatórios, são usados para controlar a dor a longo prazo, mas podem ser receitados narcóticos, caso a dor não responda aos anti-inflamatórios. E o joanete, que é o halux valgo, o joanete é uma saliência óssea, formada por base da articulação do primeiro dedo do pé. E o joanete é uma saliência óssea, formada por base da articulação do primeiro dedo do pé. AINES, os swordspodritos, se apresentam com o joanete, que é uma saliência óssea, formada por base da articulaçãoOR.